Exclusividades Vestígios de Amor DJ Avauri e Mega Pro no Zóio Apaixonando os corações no forró romântico Lembro que te vi caminhar Já vi um brilho no olhar E junto com um sorriso seu O teu olhar vem de encontro ao meu E o meu dia se fez mais feliz Mesmo sem você perto de mim Mesmo longe de mim Eu fico o tempo todo a imaginar O que fazer quando te encontrar Mas se eu fizer o que vai dizer Será que é capaz de entender? Mesmo se não for eu vou tentar Vou fazer você me notar Por isso eu vim aqui te dizer Me namora Mas quando eu saio sei que você chora E fico em casa só contando as horas Reclama só do tempo que demora Abre os braços, vem e me namora Eu quero dar vazão ao sentimento Mostrar que é lindo o que eu sinto por dentro Beleza essa que eu te canto agora Abre os braços, vem e me namora Pede a Mauri e Pega Produções Apaixonando os corações no forró romântico Sabe, já faz tempo que eu queria te falar Das coisas que eu trago no peito Saudade, já não sei se é a palavra certa Para usar ainda Lembro do seu jeito Não te trago ouro Porque não entra no céu E nenhuma riqueza deste mundo Não te trago flores Porque elas secam e caem ao chão Te trago os meus versos Simples Faz que fiz de coração 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 Fiz de coração